A espera foi longa e a saudade da Copa do Nordeste estava gigantesca, mas estamos de volta! A última rodada da fase de grupos finalmente chegou e nove times ainda lutam pela sua vida na competição. É agora ou nunca! O Belo da Paraíba é o terceiro colocado de seu grupo, mas precisa apenas do empate para se classificar às quartas de final. Vivendo um cenário bem parecido, o Leão da Barra também precisa de um ponto para não ter sustos na oitava rodada. Nesta quarta, às 20h, você vai assistir ao vivo a partida entre Botafogo e Vitória na oitava rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil! Tchau! 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 Tchau!